Olá pessoal, tudo bom? Como eu prometi para vocês, hoje eu vou contar um pouquinho dos patrocinadores, as empresas que vão colaborar com a gente no evento, que eu ainda não contei direito o que é, mas eu vou contar, tá? Hoje ainda não, hoje nós vamos falar um pouquinho de um dos nossos patrocinadores que vai presentear o pessoal que está respondendo a pesquisa. Então, antes de falar dele, gente, me ajudem a divulgar a pesquisa, principalmente para quem não sabe. Alguma pessoa que vocês sabem que está tendo dificuldade para aprender, ou pessoa que sabe muito pouco, me ajudem, porque o objetivo é atingir todos os níveis, né? Então, e vai ter presente para todos os níveis, eu não posso dizer para todo mundo, nós vamos fazer um sorteio, mas assim, tá muito legal, gente. Como eu falei anteriormente, eu estou, assim, super feliz com as empresas que estão, que vão participar desse evento. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da Line Paper. A Line Paper é uma microempresa, né? É familiar, e ela faz para nós artesões, gente, uma coisa assim maravilhosa, que são tags personalizadas, agenda para a gente se organizar, presentinho, brindezinho, tudo personalizado, gente. Vocês têm que ver que capricho, sabe? Que coisa linda que são os trabalhos da Line Paper. E ela vai participar, tá? Ela vai estar com a gente aí no dia do evento e vai falar assim, olha, esse aqui é por conta da Line Paper e vai ser personalizado no nome de quem ganhar. Então, gente, já vamos ficar com esse logo na cabeça, abaixo na descrição tem o link da pesquisa, divulguem, divulguem bastante, passem para as pessoas, principalmente as que não sabem, e tem os contatos da Line Paper para quem já quiser ir conhecendo um pouquinho do trabalho deles, tá bom? Então, vamos responder essa pesquisa, vamos divulgar para os amigos e vamos, gente, aguardem que amanhã tem outro patrocinador para eu contar para vocês, tá bom? Tchau, tchau.